A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei, eu só não queria deixar você achando... Ellie, tá de boa. Juro. Valeu. Acho que eu consigo resolver isso. Se tiver sorte. É, isso eu ia bem difícil. Valeu, senhor. Você consegue chegar mais rápido? Tô tentando. Cuidado com as mãos. A gente tá pensando em ficar mais uns dias antes de pôr o pé na estrada. Lá, leva as crianças pra patinar. Ei, eu sou depois. Onde já foi duas vezes? Juro, eu quero te atentar. Oi, e aí? E aí, Jesse? Sim. Ah, não deve levar mais dois dias. Eu não posso pedir para o pessoal parar. Valeu, Dom. Valeu, Dom. Vamos lá. 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 Licença. Ellie! Olha ela aí, vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Vai. Vamos lá. Seth? Seth? Vem cá. Eu não tem um... Eu não tem um sanduíches. Estou me vítima com todas são todos seus. Certo. Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Achado não é roubado. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel, eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a Noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie! Tchau! 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 A gente pode conversar? E aí? Olha, não sei o que tá rolando entre você e o Joe. Maria... O cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina! Tarefas! Só um minutinho! Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Ah, meu Deus. Aí, Dina! Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério! Ah, mas quanto tempo? Oi. Oi. Ah... Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá ligou? Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Se protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no páreo, otário! Aí sim! Ai! Merda! Que bração dele! Toma, distraída! Quer mais? Eu vou te pegar, tampinha! Toma essa! Toma só essa! Ai, caralho! Come neve! Vamos ganhar! Ai! Eu sei onde você mora, Alex! É, bosta! É, bosta! Você se esconde! Ah, não vai! Tô te vendo! Tem neve no seu cabelo! Ai, seus pais gostam de você! Toma! Come neve aí, merdinha! Ai! Quem te ensinou essa? Ah! Não é justo! Toma, seus piolhos! Ei! Oh! Satisfeitos? Ai! Não! Pega ela! Socorro! Isso não vai ficar assim, hein? Ah! Largo ela, seus monstros! Ele! Beleza! 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 A gente tem trabalho pra fazer! Sumo! Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham! Bora! Ah! 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 Ei! O Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho! Ele vai render o Joel e o Tommy! Ah! Foi legal ele ter escalado a gente! Você vai gostar da rota! Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia, meninas! Eu vou trazer eles! Obrigada! Bom dia, meninas! Eu vou trazer eles! E o Eddie, vamos dar! Ei da bacana! Bem... Que ele que ele chegou mais ou não está ali! Tchau! Ai... Ouvi... Muito bem... olha quem tá aqui. Valeu. Vamo? Isso. Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer. Uma pra você... e outra pra você. Pode abrir. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir.